Olá, tudo bem? Bem-vindos ao Mundo Cultural, aqui é o Henry e nesse vídeo irei comentar sobre 5 lições que aprendi com a arte da guerra. Sabe, eu me lembro que ganhei esse livro na escola por meio de uma premiação e quando comecei a ler, não parei mais. Por mais que se tratava de estratégias bélicas, tinha ali uma essência, uma essência que poderia ser usada no cotidiano. Não é à toa que grandes empresários, CEOs, esportistas, muitos já leram A Arte da Guerra. Pois realmente nas páginas desse livro, você encontra informações extremamente úteis para avançar em seu caminho até o sucesso. Por isso, irei compartilhar com você agora 5 lições que me marcaram e que podem ajudar você. Então vamos ao que interessa. A velocidade é a essência da guerra. Tire proveito do despreparo do inimigo, viaje por rotas inesperadas e atinja-o onde ele não tomou precauções. Levando isso para o cotidiano, você tem a seguinte essência do aprendizado. Não desperdice tempo e quando for a hora certa para fazer algo, não deixe para depois. Mas faça no momento, porque uma coisa você pode ter certeza. O espaço no mundo que você almeja, a vaga dos seus sonhos, também é o sonho de outras pessoas. E quando você decide ser preguiçoso e relaxar de maneira exagerada, tem outros se esforçando e chegando cada vez mais perto da conquista que deveria ser sua. Portanto, entenda que durante todo o seu trajeto, é necessário que execute seu plano de maneira precisa e também veloz, sem perda de tempo. Além disso, é preciso que você se diferencie, pois caso decida apenas seguir o passo dos outros, você só estará seguindo eles, sempre atrás, percebe? Nesse sentido, velocidade e destaque, dois elementos importantíssimos para vencer a competição da vida. Trate seus homens como se fossem seus próprios filhos amados, e eles irão segui-lo no mais profundo vale. Levando essa lição para a realidade, temos o seguinte, Jamais trate o próximo de maneira desrespeitosa ou até humilhante. Sério, não importa se é o porteiro do seu prédio ou o atendente de um restaurante. Trate essas pessoas com devido respeito, pois ambos estão trabalhando de maneira honesta e dedicada. E não importa se você ganha mais que eles, isso não quer dizer que você possui mais virtudes. Assim sendo, se comporte de maneira adequada perante as pessoas ao seu redor. Já que mesmo que pareça que elas nunca serão úteis a você, elas sempre, uma hora ou outra, têm algo a oferecer. Uma ajuda, uma oportunidade, uma informação. E caso você tenha no passado tratado esses indivíduos de maneira indecente, pode ter certeza, Você ficará emperrado em seu caminho, pois aquele favor que elas poderiam fazer a você, elas não farão, pois não serão leais ao seu plano, devido ao desrespeito que você teve com elas. Todos podem ver as táticas de minhas conquistas, mas ninguém consegue discernir a estratégia que gerou as vitórias. Você costuma contar para as pessoas os detalhes dos seus planos? Você costuma revelar o segredo para o seu sucesso? Bom, você está cometendo um grande erro se faz isso. Até porque o motivo para você ter alcançado o sucesso, também pode esconder a fraqueza para um possível fracasso. É meio óbvio, não é? O sucesso e o fracasso compartilham o mesmo caminho. Só muda a direção. Por isso, não revele a sua estratégia, pois primeiro, se você revelar a essência das suas ações, uma ou mais pessoas podem copiá-las. Então você não será mais único. Você não terá mais um diferencial. Segundo, alguém pode usar essa informação contra você, já que se ela entender como você joga, você se torna previsível e com isso, ela cria uma armadilha em seu caminho. Enfim, acho que já entendeu toda a situação, por isso, não revele a sua estratégia. Toda guerra é baseada no engano, por isso um chefe que é capaz, deve fingir ser incapaz. Se está pronto, deve fingir se despreparado. Se estiver perto do inimigo, deve parecer estar longe. Algumas pessoas acham que omitir e mentir são pecados, mas eu digo que são defesas muito eficazes. A arte da enganação por si só é uma arte tão poderosa que serve tanto para ataque quanto para defesa. Nesse sentido, não tenha medo de omitir uma informação ou fingir que é alguém mais fraco do que realmente é. Pois se você usar de maneira adequada, terá uma defesa quase que invulnerável e um ataque surpresa também. Afinal, se as pessoas ao seu redor acharem que você é fraco, terá sua força escondida. E se acharem que você não está fazendo nada, quando na verdade está, elas não tentarão te atrapalhar. E você continuará invulnerável em seus planos. Logo, percebe que a enganação é uma lição poderosa. No entanto, não seja um mentiroso compulsivo. Não é isso que estou dizendo. Só estou falando para você esconder o seu jogo quando necessário por meio de uma ilusão inferior à realidade. Por exemplo, quando achar necessário esconder as suas forças e planos, finja de maneira sutil que é alguém fraco. E se as pessoas perguntarem sobre os seus objetivos, diga com ar de tristeza que não há nenhum. Pois assim, pensarão que você é um pobre coitado. Mas depois que você garantir todo o seu planejamento, revele que é o mais forte de todos. E então, já será tarde demais para os invejosos, pois você terá vencido a guerra sem precisar lutar. Para ser vitorioso, você precisa ver o que não está visível. As pessoas acham que tudo o que elas são capazes de influenciar ou transformar é algo visível, tocável. Algo óbvio e básico que está bem na frente deles. Porém, e as emoções humanas, os pensamentos, as possibilidades, as descrenças, as ideias e os detalhes de coisas concretas que estão escondidos sem que ninguém perceba? Sabe, há muita coisa escondida pelo mundo. Muita informação que pela preguiça da maioria não é algo visto ou estudado. Isso porque as pessoas tendem a só processar aquilo que é fácil de enxergar ou pensar. E é por esse motivo que você deve usar a capacidade da sua consciência e dos seus sentidos para processar ainda mais. Você precisa pensar em algo que ninguém nunca pensou em relação a algo que todo mundo vê. Percebe? Você precisa olhar para coisas óbvias e analisar detalhes que as pessoas ignoram. Pois só assim você encontrará um diferencial para vencer e conquistar. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado. E se gostou do vídeo, deixe aquele like, por favor. Aliás, caso ainda não forem inscritos no canal, o que está esperando? Se inscreve aí. Afinal, ajuda muito e não custa nada também. Beleza? Muito obrigado pela atenção. E até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.